Tem um conjunto de acontecimentos que a gente pode vincular desde a expansão napoleônica, passando pela invasão francesa a Portugal, a fuga da família real, a reorganização do status político do Brasil, a partir de 1808, que deixava de ser uma colônia nos moldes tradicionais e passava a ser um reino unido. São convenções políticas, mas obviamente que isso altera muitos significados. Até o momento em que o rei é chamado de volta diante da Revolução do Porto, obrigado, chamado à força, ao retorno, e deixa uma situação de gerência, porque na verdade já se percebe que todo esse movimento que vem desde 1808, ele deixou uma instabilidade política, e nós estamos falando de elites. E é em torno dessas disputas de elite que vai se dar todo o processo de independência. Vamos pensar no termo independência como um novo status político, que na verdade ele talvez se difira um pouco da ideia de um rompimento total. O que se declara no 7 de setembro é uma autonomia política para a elaboração de leis no Brasil sem vínculos com Portugal. É, portanto, uma separação. Quando nós pensamos que nós ainda temos a necessidade de tratar do que aconteceu no Brasil há 200 anos atrás, é porque, de alguma maneira, nós encontramos algum laço entre o presente e o passado. Tem algum vínculo, que vínculo é esse? E como é que se estabelece esse vínculo? Esse vínculo se estabelece, sobretudo, pelo menos neste caso que a gente está tratando, como uma forma de comemoração. Comemorar, sobretudo lembrar. Lembrar o que aconteceu no passado para poder criar algum tipo de vínculo no presente. A razão pela qual nós precisamos contar uma história, qualquer que seja ela, é para criar vínculos de pertencimento. O que essa entidade representa para nós? É a história que vai nos dizer. Com que referenciais nós devemos nos vincular a este passado? Com que referenciais nós devemos pensar o nosso pertencimento a esta entidade chamada Brasil? E aí a gente precisa lembrar, ou a gente precisa perceber, que aquilo que vai ser lembrado na história é fruto de uma disputa. O que nós queremos lembrar do passado para que este passado, nos vinculando a ele, nos conduz a essa ideia de pertencimento? O que do passado nos permite dizer que, hoje, nós somos brasileiros como éramos em 1822, ou como passamos a ser, já que, de algum modo, a história também se propõe a isso? Quais dos acontecimentos vão ser lembrados e quais acontecimentos não vão? Pegue, por exemplo, o 7 de setembro, que, durante boa parte do Império, ele nunca foi tratado como uma data importante. Até a década de 60 do século XIX, até por volta de 1860, não é que não se comemorasse, é que essa comemoração não tinha o significado que tem para a gente hoje. Mas nós decidimos quais nós vamos lembrar e como nós vamos lembrar.